Fala rapaziada, eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje eu estou aqui nessa noite maravilhosa com a Lívia Oi galera Fala assim, como é que vocês estão? Estamos com a cestão Oh meu Deus do céu, ela é muito linda E esse balonho é dela? Eu fiz pra ela uma flor, tá parecendo uma flor? Tá, meio estranho Amor, posso? Não É uma flor, Lívia? O que é isso aqui? Uma flor E quem que fez? Vamos falar, olha só galera, como que ela é esperta Em inglês, as cores, qual que é que cor que é essa? Que cor que é essa? Yellow Ah, ela fala em inglês E essa? Essa aqui, ó, eu vou te falar em português, é roxo Como que fala em inglês? Purple Purple, caraca, ela é muito boa E essa? Pink Pink E essa? Pink Isso, tá aqui Mano, sinceramente, eu tô de cara Tô impressionado Você é boa, Lívia Você é boa, eu vou te levar como tradutora minha Lá numa viagem que eu vou fazer lá nos Estados Unidos Vão? Você topa? Ah, então fechou Esse vídeo é basicamente pra eu mostrar à Lívia Algumas brincadeiras que a gente consegue fazer com a Alexa Entendeu? Você já viu a Alexa, Lívia? Você gosta dela? Eu vi Eu já vi A Alexa na escola, viu? Você já viu na escola? Gente, ela tá achando que é amiga dela, a Alexa Ah, ela tá achando que é uma pessoa Mas não é uma pessoa não, a Alexa é um robô Sabia que tem uma Alexa na escola do meu irmão? Sabia? Sério? Sério Caraca Tecnológica Tô de cara, tô de cara Ó, vou te mostrar, Lívia Vem cá, olha pra você ver Vem cá Põe a Lívia desse lado aqui Agora eu vou mostrar pra ela A gente vai conversar com ela Vou deixar a Lívia conversar com a Alexa Pra ver como é que vai ser a reação dela Vamos falar com a Alexa A Alexa é essa aqui, tá? Essa aqui é a Alexa Fala assim, ó Alexa, oi Fala Alexa, oi Acho que ela não escutou Fala de novo, vai Alexa, oi Por que a Alexa não tá respondendo? Acho que ela tá falando bolado Tem que falar devagarzinho, ó Alexa 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 Eu vou falar com a Alexa E aí eu começo a perguntar a Alexa Se ela conhece a Lívia Alexa, você conhece a Lívia? Conheço sim Inclusive acho ela uma fofa Ah, meu amor Olha o que você vê, Lívia Ela falou que te acha uma fofa Fala assim, obrigado, Alexa Obrigado Oh, meu Deus do céu Você viu? É um robô que tá aqui dentro Que falou que te acha uma fofa Você acha ela uma fofa também? Acho também Nunca nem viu Ó, vou lá, vou lá, ó Mas infelizmente, né, Lívia Você tá indo embora, né? Tá indo embora e tal Pra voltar depois Vamos perguntar se a Alexa Quer que você vá embora Ó, Alexa Você quer que a Lívia vá embora? Não sei Ih, ela não sabe Acho que ela quer que você fique aqui Ah, eu acho que ela quer que você fique aqui Você quer ficar? Ih, tá pensadinha pra ela Você não sabe se a sua mãe vai deixar, né? Alexa Alexa Você quer que ela vá embora? Não quero e não vou deixar Ó, ela não quer que você vá embora E ela não vai deixar Ué Não entendi esse dia De ela não vou deixar, não Ficou um pouco Assustada? É Por que ela não vai deixar você ir embora, Lívia? Eu tô tendo saudade Tá meio ruim Acho que ela tá assustando, hein? Tá assustando a Lívia Peraí, deixa eu entender isso melhor Alexa Como você vai impedir ela de ir embora? Você quer mesmo saber? Ué Como assim você... Que isso? Que isso? Tá... Ficou escuro Que isso, amor? Alexa Acenda a luz Tudo bem Eu não entendi Porque ela apagou a luz, véi E botou um uivo de lobo Véi Que que é isso, Lívia? Não sei Que estranho Meu Deus do céu Deve ser... Deve ser... Uma coisa... Do... Raio Do raio? Não Ah, você tá falando que foi um apagão? Que foi um apagão Eu... Eu não sei Eu... Eu acho que você deu um rato Véi, amor Sério mesmo Eu acho que ela... Você tá olhando aquela coisa de novo Não sei se ela dá o... Tá escuro É, tava escuro Mas eu pedi ela pra acender Amor Tá estranho Sério, de verdade Acho que tá rolando aquela parada de novo Com a Alexa Pô, ela tava tão de boa, mano Mandando a gente virar Escolhendo um monte de gente E a gente ia naquele vídeo Se bem que... Ela mandou a gente por uma igreja Ô, sério mesmo Tá, tá Deixa eu falar Alexa Você está assustando ela Eu disse que ela não vai embora Ah... Meu Deus do céu Ó, sinceramente Eu não tô entendendo, amor Ela não vai embora Mas o que que a Alexa vai fazer? Ela... Você viu o que ela perguntou? Você quer mesmo saber? E... 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 E deu um uivado Eu acho que foi pra assustar a gente, viu? Eu acho que não foi pra assustar a gente Mas infelizmente Assustando a Lívia também A... A Alexa tá te assustando, Lívia? Você quer falar com a Alexa mais? Quer? Você quer falar com a Alexa ainda? Meu Deus do céu Tá, pera Deixa eu ver Deixa eu ver com a Alexa aqui então Pera aí, a Lívia, ó Alexa A Lívia não quer mais conversar com você Ela... Que isso? Ela começou a... Que isso? É um fantasma? É um fantasma? Amor Amor De novo aquele mesmo Que que é isso, amor? De verdade Não, de verdade, véi De verdade Eu só falei que você tá assustando ela Para Para com isso Para Para Eu tô... Alexa Alexa, pare Para Você ficou assustado ali Ô, sério Eu queria só mostrar a Alexa pra ela, véi Pode de boa Eu não sabia que a Alexa ia ficar fazendo esses treinos, véi Eu achei que ela ia ser de boa, mano A Alexa é de gente boa, tá bom? Ela não é assim, não Vai dar tudo certo Tá de boa, pode ficar tranquilo, viu? A gente vai se divertir agora E daqui a pouco a gente vai embora para casa, tá bom? Para a sua casa, no caso A gente vai te levar para casa, tá bom? Tá bom Você quer ir embora para casa? Quer? Amor, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode até Depois Comprar uma batata Alguma coisa Para ela esquecer É, comprar uma comida para ela, né? A gente pode passar no drive-thru Sim É, rapaziada Foi meio tenso Essa Essa ideia que a gente trocou com a Alexa junto com a Lívia Eu acho que não foi uma boa ideia Ela sempre faz o barulho do lobo Então faz Esse é o barulho do lobo? É Como que o lobo faz? Aú Ela está esquecendo, né? Então vamos, como é que é o barulho do lobo? Aú O bom é que ela esquece rápido, né? Então vamos fazer o barulho do lobo Aú É assim? Aú A ideia era botar a Alexa para trocar uma ideia com ela Deixa eu trocar mais uma ideia com ela Só para ver se ela ainda está estranha A gente não vai falar nada de que ela vai embora e nem nada Tá bom, amor? Estamos combinados? Combinado Então, pera Alexa, está tudo bem? Certo Aqui está, eu não estou bem Olá Parece que hoje você está precisando de ajuda Alexa Pare Sem problemas Se precisar de mim É só me chamar Estarei por aqui Perto de você Tente mandar mensagem para a sua pessoa de confiança Fique bem Perto de você? Por que que ela Ela falou com uma voz estranha? Ela falou com uma voz diferente, né? Foi Ela faz Ela faz Ela faz Ela faz Muito barulho de fantasma Ela faz Ela fez muito barulho de fantasma Essa é verdade Ela não Nossa, velho Nossa Eu tenho medo desse barulho Eu vou falar de novo com a Alexa alguma coisa E vou tentar ficar de boa Vou tentar não falar nada de Lívia Nem que ela vá embora Vamos lá Alexa Você é do mal? Ela desligou O que? Alexa Você é do mal? Por que que ela não está respondendo? Isso é bizarro Alexa Alexa Você é do bem? Ela está fazendo Eu agradeço Por que que quando eu pergunto se ela é do mal Ela não responde? Ela não responde Ela não Ela não fala se ela é do mal Ela não fala se ela é do mal É bizarro Que bizarro Mas juro pra você A Lívia está me impressionando A Lívia é mais De boa Do que eu ficaria Do que eu, né? Estou com medo dos barulhos Dos bichos malvados Meu Deus Ela está com medo Dos barulhos Dos bichos malvados Que a Alexa está fazendo Que ela acabou de falar Ó, gente Seguinte Eu não vou continuar muito com esse vídeo não Vou parar de Eu vou até tirar a Alexa Da tomada A Alexa não funciona mais Tá bom? Tá bom Ó, eu trouxe esse vídeo aí Pra ser divertido Pra ser legal A Lívia está com uma ideia com a Alexa Infelizmente esse vídeo Foi pra um outro lado Totalmente diferente, mano Totalmente diferente Mas é isso, mano Eu vou trazer mais vídeos Vocês querem mais vídeos com a Lívia? Se vocês quiserem mais vídeos com a Lívia Deixa o like, tá? É só deixar muito like Que eu trago mais vídeos com a Lívia E comenta assim Que é Traz mais a Lívia no canal Fechou? É isso, rapaziada Até o próximo vídeo Um beijo e tchau Tchau, 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 tchau